É isso aí meu povo, mais um vídeo para o canal, nesta tarde meu povo, descendo aqui do alto, da Usina 4 e Paulo Afonso, fazendo um vídeo para vocês, meu povo, estamos juntos, um abraço para minha amada esposa Neide, um beijo minha esposa, meu filho Istéu, um abraço meu genro Islam, um abraço para meu filho Isaac, minha nora, Fabrícia, estamos descendo aqui meu povo, paisagem bonita, descendo aqui no carro, mais um vídeo para vocês nesta tarde, estamos juntos, canal da família, canal da Classe Pedro, estamos descendo aqui, muito bonita essas paisagens, meu povo, um abraço para meu pessoal de perto e longe, Roberto Jorge, irmão, um abraço Roberto Jorge, estamos juntos, canal da família, canal, Deoclerce, Pedro, é isso aí, José Fernando, um abraço para José Fernando, esposo da irmã Marta, Marta Daiane Siqueira, de São Bernardo do Campo, um abraço meu amigo, já estamos aqui no bairro Vila Nobre, né, vamos sair aqui lá no CPA, por aqui por dentro, lá no Copa, né, no Copa, aqui por dentro, vamos gravando aqui para vocês, tá bom, filmando, para vocês matar a saudade, nas ruas de Paulo Afonso, Iranildo Armando, um abraço para Iranildo Armando, estamos juntos, Sueli dos Santos, Sueli dos Santos, estamos juntos, Edicando do Sales, Sueli, um abraço, Sueli, seu filhinho, um abraço, todos da casa, Sueli, estamos juntos, Flávio Santo, Recife, um abraço para Flávio Santo, sua esposa, Sandra, seus filhos, né, todos da casa do Flávio Santo, um abraço, É isso aí, meu povo, Jonathan, Manoel, um abraço para Jonathan, Manoel, Marta Daiane Siqueira, um abraço, estamos juntos, José Fernando, esposo, abração para vocês, Amauri de Campo, é de Amauri do Vale, né, Barueri, São Paulo, esposa Gilma, um abraço para vocês, tá bom, é isso aí, meu povo, Distrito Federal, quando eu falo em Distrito Federal, Brasília, Valdemir Santos, Alves, mora em Brasília, 22 anos, um abraço, Valdemir, estamos juntos, Edivaldo Barbosa, um abraço, é isso aí, ABC Paulista, Edivaldo Barbosa, Luiz Barbosa, de Paulo Afonso, família Barbosa, estamos juntos, Janderson Martins, um abraço para Janderson, a família, estamos juntos, muito meu amigo, Amauri de Barueri, São Paulo, né, Amauri, meu amigão, Amauri, um abraço, um abraço para o Wilson de Salvador, na Bahia, um abraço para a irmã Elisa de Souza, em Salvador, capital baiana, em Camaçari, Jefferson de Oliveira, um abraço também, é isso aí, estamos juntos, Arlete, Almeida, Maia, irmã Arlete, um abraço, irmã Arlete, estamos orando pelos irmãos, por todos que pedem oração a nós, vamos orar, e Deus vai dar a vitória a todos, em nome de Jesus, Michele, e Jesus Cubatão, em São Paulo, irmã Michele, um abraço, irmã Michele, deixa o comentário, irmã Michele, não esqueça, José Carlos, cidade de Peru, São Paulo, abraço, para Edivaldo Barbosa também, já falamos, né, é isso aí, vamos dando um alô para o pessoal, Nenê Manuel, o Nenê, é o Manuel, Manelão, Manel Grandão, tamo junto, um abraço, de Goiás, Goiatuba, Goiás, Manoel, Manelão, José Paulo, Paulão, Goiatuba também, um abraço, Paulão, tamo junto, meu amigão, é isso aí, muita gente interagindo conosco, abraço, abraço para a família do Roberto, Goiatuba, Roberto, a esposa, os filhos, todos da sua casa, um abraço, irmão Roberto, tamo junto, e o Cabrinha, o Cabrinha, gente boa, de Goiatuba, Cabrinha, a esposa, as filhas, um abraço, um abraço para as moças, para a esposa, por Cabrinha, de Goiatuba, um abraço, meu amigão, tamo junto, muita gente interagindo conosco nessa tarde, tamo junto, vá se inscrevendo, vá assistindo o vídeo, já estamos aqui subindo na Avenida Paulão Salas, passando de frente o G Barbosa, é isso aí, nós vamos gravando pelas ruas de Paulo Afonso, pela Avenida, pelo Centro, nós vamos passando, a gasolina é muito cara, R$7,00, é muito gasto, fazendo esses vídeos com muito amor, com muito carinho para vocês, tá bom? Assiste o vídeo completo, deixa o like, quem não é inscrito, inscreva-se no canal, dê uma força para nós, tá bom? É isso aí, meu povo, um abraço para muita gente, de perto e longe, Cida, no Centro de Paulo Afonso, na Bahia, um abraço, Cida, estamos juntos, minha irmã Cida, um abraço para Matheus, Maria Eduardo, sua filha, estamos juntos, é isso aí, meu povo, de perto e longe, interaja conosco, Daniela, Tobias Barreto, Daniela está ocupada, comentando o BBB, tem um canal, Dani, Tobias Barreto, está muito ocupada, fazendo os comentários do BBB ali, né? É isso aí, Dani, um abraço, comenta o nosso vídeo, dê um apoio, estamos juntos, Dani, de Tobias Barreto, Sergipe, Eliane, um abraço para a irmã Eliane, irmã Jane também, um abraço, irmã Nilra, da Rua Barão do Rio Branco, Rua Barão, né? Cláudio Gomes, um abraço para meu amigo Cláudio Gomes, de São Paulo, Zona Norte, cadê Cláudio? Cláudio, deixe seu comentário aí no nosso vídeo, tá bom? E poder ajudar, o número do Pix está aqui embaixo, manda um Pix, faça uma transferênciazinha aí, o que você ajudar, Deus recompensa, tá bom? A quantia que você sentir no coração, nos ajuda o canal, pessoal, a despesa está muito alta, tudo certo? Estamos subindo aqui, atravessar a ponte da cidade, aqui no centro de Paulo Afonso, vamos atravessar para o outro lado da ponte agora, é isso aí, meu povo, já estamos passando aqui na ponte, ponte dá acesso à ilha da cidade, a ilha é o centro, é uma ilha, vamos sair para o sentido do bairro agora, pessoal, tamo junto, mais um vídeo nessa tarde, a família do Cláudio Gomes, mora no povoado Salgado Melão, um abraço para a família, manda o link do canal, Cláudio, para sua família lá no povoado Salgado Melão, para que eles possam interagir conosco, tá bom? Tamo junto, Leandro Nogueira, de Olendina, Bahia, meu amigo, Leandro Nogueira, um abraço para você, Leandro, família, todos da sua casa, tá bom? Romário Santo Leite, do BTN, tá trabalhando fora, em Minas Gerais, né? Um abraço para Romário Santo Leite, do BTN2, estamos juntos, estamos juntos, vá se inscrevendo, vá assistindo os vídeos, vá deixando like, aperta o dedo, deixa muito like aí nesse vídeo, tá bom? É para que o YouTube entenda que vocês gostaram desse vídeo, tá bom, meu povo? Tamo junto! Um abraço para Hernandes Siqueira, meu amigão, um abraço, tamo junto, muita gente interagindo conosco, tá certo? Vocês de perto, de longe, é isso aí, canal que mais cresce, canal Del Cláudio Pedro, as outras pessoas, deixe um comentário sempre nos vídeos novos, vê um vídeo novo para que eu possa dar um alô para vocês, tá bom? É isso aí, um abraço também para o pessoal de Lagedo, Joselene, Severino, Felipe, Tassiana, Mayara, Nayara, Itamara, Felipe, é isso aí, um abraço para a família de Joselene, em Lagedo, Pernambuco, nós já estamos aqui, meu povo, no bairro Jardim Bahia, aqui, tá bom? Gravando aqui nas ruas do bairro Jardim Bahia, para vocês matar a saudade, aqui em Paulo Afonso, na Bahia, pessoal, é um vídeo nessa tarde, para vocês matar a saudade, aqui, eu não saí na quadra, aqui na frente, tem a quadra nova, aqui do bairro Jardim Bahia, né? A rua é toda organizada, tudo no asfalto, ó, muito bonito aqui, pessoal, um abraço para Francisco, Francisco, Presbite Francisco, em Pesqueira, Pernambuco, Presbite Francisco, Pesqueira, Pernambuco, um abraço, meu amigão, estamos juntos, a esposa, os filhos, né? Todos da casa, do Francisco, Pesqueira, Pernambuco, Roberto, sua esposa, seus filhos, um abraço para o Roberto, no bairro Prado, um abraço para o Roberto, aqui vem a quadra nova do Jardim Bahia, aqui, ó, aqui, ó, Mauri, quadra nova, vai ficar perto da casa que você está comprando aqui no Jardim Bahia, muito bom, esse bairro é muito bom, a casa aqui é avaliada no valor de 300 mil, qualquer casinha aqui, 250 mil a 300, né? Aqui é muito bom esse bairro, ó, Mauri, fecha o negócio lá, disso está no controle, aqui, ó, muito bonito, aqui é a quadra, a avenida principal, a avenida do Rio Branco, aqui sai lá no rio, né? sai lá embaixo, no avenida Beira Rio, aqui é a avenida do Rio Branco, aqui, Jardim Bahia. Um abraço para vocês de longe, de perto, tá certo? Interaja conosco, muita gente interagindo conosco, participando, pessoas que estão doando, o que está aí, faça uma doação, tá certo? Nos ajude aí, na despesa do canal, nos ajude, porque não está fácil, pessoal, a crise não está fácil, certo? Dele de gasolina, R$70,00, rapidinho se acaba, é isso aí, quem puder ajudar, ajude aí nós, o PIX está aqui abaixo do vídeo, tá bom? Faça uma transferência, que a recompensa vem de Deus para vocês, tá bom? Meu desejo é comprar um drone, fazer imagem por cima de Paulo Afonso, umas imagens inéditas para vocês, quem puder doar um drone, né? Puder nos ajudar aí, Deus tocar no seu coração, faça essa doação aí, um drone novo, compra no cartão, vai pagando, e você nem se aperta. A recompensa vem de Deus, tchau pessoal, vamos pegar a Avenida Beira Rio aqui, né? Nós já estamos aqui, no Baixo Jardim Bahia ainda, Avenida Beira Rio, Beira Rio, sentido Mochotó, vamos embora, entre em marcha, vamos até o Mochotó ali, Oliveira Brito, né? Entre em marcha aqui, pessoal, vai se inscrevendo, vai assistindo, vai colocando like, aqui, aqui vamos passando aqui, na última rua do Jardim Bahia, aqui as duas águas, aqui ó, é mato de um lado, mato de outro, antigamente aqui era cheio de água dos dois lados, nós pescavamos aqui, ó, agora só tem mato, não dá nem para pescar mais, não dá nem para tomar banho, nós tomávamos banho nessa beira de pista aqui, ó, pescavamos, jogávamos anzol, linhada, e era uma benção, hoje em dia tá assim, ó, o matagal, é o mato tá comendo aqui tudo, duas águas aqui, pessoal, ó, nós estamos indo para o Jardim Oliveira Brito, né, bairro Oliveira Brito, gravando esse vídeo para vocês, tá bom? É isso aí, meu povo, faça seu pix, ajuda aí, o número do pix tá aqui embaixo, tá o número do meu telefone, tá certo? Manda mensagem, manda o comprovante, e é só benção, tá bom? É isso aí, estamos juntos, canal que mais cresce, canal, Deoclércio Pedro, quero mandar um abraço para meu amigo Eteu Vino do Mochotó, um abraço Eteu Vino, esse vídeo, assista até o final, deixa o like, deixa o joinha, um abraço para Silene, Garanhuns, Edivaldo, sua filha Maria Eduarda, em Garanhuns, Pernambuco, um abraço para o meu pastor Fabrício, Fabrício, esposa Jéssica também, em Garanhuns, né, tem o Edivaldo mais velho, é o profeta mais velho ali da família Alexandre, né, um abraço para ele, para a esposa missionária, é, a sua esposa, estamos juntos, pessoal, tchau, tchau, até o próximo vídeo, se você possa escrever, se você possa deixar o comentário, tá bom? Comente o vídeo, deixe o like, quem não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um apoio para nós, na humildade, obrigado, por vocês que já são inscritos, obrigado, meu povo, obrigado, meus amigos, a palavra certa é gratidão, obrigado, obrigado, estamos completando, 14.430 inscritos, obrigado, está aumentando o canal, está crescendo, obrigado pelo apoio de vocês, tchau, até o próximo vídeo, tchau, tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho